E esse vai ser mais um vídeo sobre a minha opinião. Hoje eu vou falar sobre o Ayahuasca. O que eu penso sobre isso? Eu não sou a favor. Nunca utilizei. E nunca vou utilizar. Por quê? Porque eu sei que você vai falar que isso é uma substância enteógena e que isso é um ritual, que existe uma antropologia, que existe uma história por trás daquilo e pipipipopopó. Eu sei que você vai falar isso. Porque eu sou uma pessoa, gente, que eu tenho um cuidado muito grande com o meu corpo. Muito. Eu sou muito chata. Eu sou desplicente com o negócio de médico, realmente. Mas no tocante a cuidar de mim, eu sou muito chata. Eu não gosto de andar de moto. Eu tenho pavor de direção perigosa. Eu não tenho hábitos ruins. Eu tenho pavor de cigarro, de bebida, de remédio. Eu acho que eu nunca comentei isso daqui. Eu só tomo remédio para a dor quando eu estou passando muito mal. É raríssimo eu tomar remédio para a dor. Nem mesmo quando eu tive depressão e ansiedade, nem assim eu me curei. Eu utilizei remédio para me curar. Eu tenho esse cuidado com o meu corpo muito grande. E a minha cabeça, principalmente, o meu maior motivo de orgulho é o que eu tenho mais cuidado na minha vida, que é a minha consciência, que é a minha sabedoria, o meu conhecimento, a minha capacidade de aprender, de estudar. Além disso, do ponto de vista religioso, espiritual, eu tenho para mim que a cabeça é a parte nossa que nós temos que ter mais cuidado, mais zelo possível, porque é o nosso portal de entrada e de saída de tudo. A nossa cabeça, até pela filosofia do Candomblé, pela ideologia do Candomblé, a nossa cabeça é uma divindade. O Candomblé vê a cabeça, o Ori, como uma divindade à parte. Assim como o Orixá, o Ori é a nossa divindade, é o nosso eu. Olha que coisa bonita. Você vê a sua cabeça como uma divindade. E é assim que eu vejo as coisas, entendeu? Então, eu sou careta porque eu não bebo, não fumo, não uso nada, sou chatona com esse negócio de substância, porque eu acho que você não tem que mexer no teu cérebro. Fica esse papo de que a substância é enteógena, como se isso fosse tirar o fato, apagar o fato de que ela é alucinógena sim. É alucinógena, porra. Não é porque está ali no contexto religioso. LSD também é alucinógeno. Você já viu, eu conheço gente, artista, que pinta cada coisa sob efeito de LSD, que é chocante, o troço é lindo. Mas eu acho correto a pessoa se drogar pra pintar? Não. Que dirá eu vou achar correto? Pra você ter uma conexão com o sagrado, você utilizar uma substância. É uma coisa que, carregada de substância, que dependendo da dosagem, dependendo do seu estado de consciência, dependendo da pessoa que você for, em questão de saúde mesmo, aquilo pode prejudicar de uma forma irremediável. E eu não estou falando de achismo. Eu conheço pessoas que, por causa do uso desse negócio, ela ficou com problema mental depois de eu utilizar isso. É uma pessoa que ela tomou a mesma conversinha bonita, de que é uma coisa com... Não é fins terapêuticos, fins religiosos, autoconhecimento, em busca do meu eu, em busca do meu bicho de poder. E a pessoa fez o uso da Ayahuasca. E ela desapareceu de casa, a princípio. Foi achada a quilômetros de distância como um mendigo. Não perdeu totalmente a consciência, porque reconhecia pessoas, falava. Mas, assim, ficou num estado quase que paralisado. É uma coisa horrorosa, que levou anos pra ser consertada, entre aspas. Porque essa pessoa, que era um menino super tranquilo, ele ficou descaralhado num nível que, até hoje, ele tá melhor porque ele faz uso de remédio controlado. Mas, assim, a família botou no Facebook o desaparecimento dele e tudo mais. Foi um problema pra conseguir botar ele em casa. Ele começou a fazer, falar um monte de coisa que não fazia o menor sentido. Ficou, praticamente, uma pessoa debilitada. Anda, se locomove, faz tudo normalmente, mas o raciocínio dele tá prejudicado. Quiçá, pra sempre. Do mesmo modo que eu tava vendo uma entrevista falando sobre o neto de Chico Anísio, né? Ele começou a fazer o uso da Ayahuasca. E ele também fez uma coisa parecida, né? Ele desapareceu, foi encontrado morto na praia. Aí, eu vi muita gente, cara, eu vi muita gente que usa a Ayahuasca defendendo a substância e colocando a culpa no cara, como se o cara fosse um drogado, vai saber o que mais tinha ali, não sei o quê. Cara, olha só. Qualquer pessoa que queira pensar, queira. Porque as coisas estão ali. Basta você querer enxergar ou não. Qualquer pessoa vai ver que aquilo ali é alucinógeno. Aquilo ali pode ser um caminho sem volta. Oferece riscos, sim. Mexe com a sua consciência de um modo muito grave. E vocês defendem a Ayahuasca? Vocês são capazes de falar mal da pessoa que morreu, que ficou descaralhada? Do mesmo modo que eu tenho certeza que vocês vão falar mal do meu amigo. Mas vocês são incapazes de admitir que esse troço pode ser perigoso, sim. Eu tomei, eu tive a consciência modificada, eu consegui isso, eu consegui aquilo, meu bem. Você, sob as pressões adequadas, você é capaz de qualquer milagre. Enfie isso na sua cabeça. Aí vem você com esse papo de que o negócio é enteógeno, e, ah, que não é alucinógeno, não. Cara, olha, eu conheço gente que toma LSD, eu conheço gente que toma maconha, que já me falou que viu pato azul desse tamanho aqui. Quase do meu tamanho, né? Tu imagina, tu vê um pato azul. Outro que diz que viu macaco saindo do teto. Outro que diz que viu árvore correndo atrás com LSD, maconha. Chega pra um maconheiro e fala pra ele mal da maconha, pra tu ver. Você quase apanha, né? Porque, né, é natural, é natural, é muito bom. Ah, é ótimo. Nossa, todas as pessoas maconheiras que eu conheço, elas são normalíssimas. Meu Deus. Nossa senhora, anormal sou eu que não uso porra nenhuma. Se você achar eu acho que é tão benéfico, dá pro seu filho de 3 anos. Dá lá. Dá pro seu filho adolescente de 12. Você não vai dar. Por quê? Porque você sabe. Você sabe dos riscos que isso acarreta. Do ponto de vista sagrado. Olha, qualquer transe que ele é causado por substância, pra mim ele não é transe. É apenas alucinação. Me desculpa. Mas é apenas alucinação. Me dá dois copos de vinho pra tu ver a merda que fica. Não bate bem, entendeu? A minha consciência, ela muda totalmente. Me dá um, sei lá, umas 5 doses de qualquer coisa pra você ver a merda. É outra pessoa que você vai ver ali. Não tem nada a ver comigo. É o quê? É uma entidade que encostou? Ué, depende. Se eu for babaca e eu quiser falar que foi uma entidade que encostou, a pomba gira, né? Como é de praxe. Eu posso falar. Como tem muita gente que eu conheço que bebe e começa a receber entidade. Me desculpa, mas eu não vejo necessidade alguma. Se a religião, ela precisa de um troço que vai mexer no meu cérebro de uma forma tão grave, a ponto disso poder me colocar esquizofrênica, ou esse poder me colocar imbecil depois, a ponto de eu ficar tratando com remédio, eu acho que... Me desculpa, mas eu não vejo uma coisa positiva nisso daí, não. Qualquer coisa pode ser utilizada pra dar a desculpa que você quiser. Eu vi o Caetano falando disso daí, e eu vi gente massacrando o Caetano, porque ele falou mal do uso daquilo. O Caetano também é careta. E ele reclamando, que ele não gostou da sensação, ele falando as coisas que ele viu. Então, entende? Então, aquilo ali é alucinação, gente. Se você quiser, por alguma razão, dentro daquele contexto que você tá inserido ali, você quiser achar que aquela árvore que tá correndo atrás de você, igual o amigo meu, viu, achar que aquilo ali é uma entidade, é um ancestral seu, seu é achar. Quem vai te pedir de achar? Ah, eu achei meu bicho de poder. Ah, é? É mesmo? Ah, tu precisa se drogar pra isso? Desculpa, pra mim isso é uma droga. Entendeu? Pra mim é uma droga. Ribotrio é uma droga, fluoxetina é uma droga. Por que diabos eu vou achar que esse troço não é uma droga? Ah, passei mal. Ah, descobri minhas vidas passadas. Ah, não sei o quê. Ah, você descobriu. Você pegou lá o seu nome, o seu registro de nascimento, a cidade que você nasceu, você foi lá e viu mesmo que era você? Não, porque se você não chegou nisso, então você não descobriu porra nenhuma. Você achou que você descobriu, que é conveniente pra você acreditar que você descobriu. Então, é conveniente pras pessoas acharem que uma determinada situação é uma coisa que elas querem muito que seja. Então, se você quiser achar que aquilo ali é um troço sagrado, porque aquilo alterou sua consciência, sei lá, cara. Talvez você estivesse precisando de um empurrão a mais pra adentrar em alguma coisa religiosa e você utilizou a Ayahuasca, entendeu? Talvez você é uma pessoa que você precisa viver pra crer e você não é médium porra nenhuma, mas aquilo ali te possibilitou ver coisas, sentir coisas. Já que você não é médium, através de uma substância, né? Através de você se drogar, você conseguiu ver, sentir. Então, cada um vai crescendo o que quiser. Pra mim, não é. Eu nunca vou fazer uso disso, porque eu tenho um cuidado muito grande e essa cabecinha aqui, ela é sagrada. Então, eu jamais vou fazer o uso de qualquer substância que altere, que mexa muito com os meus neurólogos. Eu tenho um apreço muito grande por cada um deles, entendeu? Então, eu tô fora disso daí, eu não considero. Ah, mas eu tô negando a religiosidade. Ah, meu anjo. Os nossos ancestrais, pelo que me contem, eles praticavam uma coisa chamada antropofagia, né? Que consiste em comer a outra pessoa, acreditando que você herdaria as qualidades que essa mesma tinha. Ou seja, eu sou muito inteligente ali, eu vou pegar, vou comer aquela pessoa ali, aí eu vou ficar inteligente, entendeu? Acreditavam nisso, né? Do mesmo modo que eles acreditavam que se o bebê nascer com algum problema aqui, eu vou matar ele, porque o Deus tava zangado comigo, não funcionou, então eu vou matar ele. Melhor, uma maldição isso daqui. Você parou pra pensar nisso? Isso é meio óbvio, né? Eu não considero, do mesmo modo que eu não considero utilizar droga alguma, tá? Agora, eu acho muito hipócrita você colocar a ayahuasca como uma coisa super positiva, maravilhosa, meu Deus, olha isso. Nossa, falou mal aqui, vou meter o pau na pessoa porque falou mal, não é nada de droga, não é alucinógeno, não é alucinógeno, só você que tá vendo a porra do dragão ali na frente, você não quer acreditar que é alucinógeno, porra, se é só você que tá vendo a alucinação, não vem com essa. Mas, ao mesmo tempo que você fala tudo isso, você vai lá, alguém fala pra você que vai usar LSD, ou vai usar uma outra droga sintética, ou você vai meter o pau na pessoa, porra, que isso? Qual a lógica de vocês? Não consigo entender. Ah, não é esse papo de que é natural, não, que maconha também é natural, não. É natural, mas faz um estrago na cabeça, vocês não se enxergam, cara, vocês não se enxergam. Vocês se vão nessa de natural? Natural, sabe o que é natural? É água, chá de erva cidreira, camomila, é natural. Esse papo de que, ah, mas tudo que você, você tem supercesso? Tem, mas não mata os meus neurônios, mas não vai me deixar esquizofrênica, não vai fazer eu sair de casa entrar no mar, vendo o cacete que foi, me afogar ali dentro. Deus que me livre de tomar um negócio desse, sinceramente. Não tomo, não faço uso, nunca vou fazer. E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.